Tem um vento passando forte na tua vida E você pensa que nunca vai se passar Se está difícil, dobre agora os seus joelhos E adeus, ciúme, que Ele vai te responder Diga adeus, fiel e poderoso Mas eu sei que está pronto para me ajudar Eu sei que é pequena a minha fé E por onde eu estiver Para sempre irei andar Vou seguir caminhando a minha estrada É difícil a caminhada E meus problemas tu cuidarás Não pense que nem tudo se acabou Se lembre que você é mais que um vencedor Se lembre que mais sofrimento eu passei Quando o meu sangue eu te comprei Foi alto o preço teu amor Não pense que nem tudo vai se acabar Operando eu quem me impedirá Não pense que eu vou te abandonar assim Se fui eu mesmo quem te escondi Nunca vou te abandonar Diga adeus, fiel e poderoso Mas eu sei que está pronto para me ajudar Eu sei que é pequena a minha fé E por onde eu estiver Para sempre irei andar Vou seguir caminhando a minha estrada É difícil a caminhada E meus problemas tu cuidarás Não pense que nem tudo se acabou Se lembre que você é mais que um vencedor Se lembre que mais sofrimento eu passei Quando o meu sangue eu te comprei Foi alto o preço teu amor Não pense que nem tudo vai se acabar Operando eu quem me impedirá Não pense que eu vou te abandonar assim Se fui eu mesmo quem te escolhi Nunca vou te abandonar Nunca vou te abandonar Não pense que nem tudo se acabou Se lembre que você é mais que um vencedor Se lembre que mais sofrimento eu passei Quando o meu sangue eu te comprei Foi alto o preço teu amor Foi alto o preço teu amor Não pense que nem tudo vai se acabar Operando eu quem me impedirá Não pense que eu vou te abandonar assim Se fui eu mesmo quem te escolhi Nunca vou te abandonar Quando encontrei gestos Minha vida se modificou Quando encontrei gestos Ele logo me transformou Me tirou do caminho escuro Me deu amor Me aceitou Fui escravo do pecado Jesus Cristo me salvou Foi ele quem me fez sorrir Me deu mais forças para andar Ele é minha esperança Com ele eu ando em alto mar Está presente em minha vida Onde eu estou Jesus está O amor que eu sinto por ele É tão grande não vai acabar O amor que eu tenho é tão grande O amor que eu tenho é tão grande Eu tenho até medo de tudo terminar Mas creio também que Jesus me ama E que ele nunca vai me abandonar E que ele nunca vai me abandonar O amor que eu sinto é tão grande É tão grande É tão grande Eu tenho até medo de tudo terminar Mas quero gritar E ser ao mundo inteiro Jesus como é divino Te amar Foi ele quem me fez sorrir Me deu mais forças para andar Ele é minha esperança Ele é minha esperança Ele é minha esperança Com ele eu ando em alto mar Está presente em minha vida Onde eu estou Jesus está O amor que eu sinto por ele É tão grande não vai acabar O amor que eu tenho É tão grande É tão grande É tão grande Eu tenho até medo De tudo terminar Mas creio também Que Jesus me ama E que ele nunca vai Me abandonar O amor que eu sinto É tão grande É tão grande É tão grande Eu tenho até medo De tudo terminar Mas quero gritar E ser ao mundo inteiro Jesus como é divino Te amar O amor que eu sinto É tão grande É tão grande É tão grande Eu tenho até medo De tudo terminar Mas creio também Que Jesus me ama E que ele nunca vai Me abandonar O amor que eu sinto É tão grande É tão grande É tão grande Eu tenho até medo De tudo terminar Mas quero gritar E ser ao mundo inteiro Jesus como é divino Te amar Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, Jesus Como é divino Te amar Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, Jesus Como é divino Te amar Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, Jesus Como é divino Te amar Tem pouco de Deus É o fogo de Deus que vai passeando no meio da igreja em cima do altar Eu já vejo é crente pulando, falando em línguas, começa a gritar E se você que não é batizado e não fala em línguas, comece a falar Aproveita o fogo de Deus que está na igreja em todo lugar Tem fogo de Deus aqui neste lugar Tem fogo de Deus aqui neste lugar O fogo de Jeová é uma mistura, não tem quem segura e não vai apagar É o fogo que faz labareda no meio do povo, começa a queimar É o fogo que sobe e que desce no meio da igreja, começa a espalhar É o fogo de Jeová queimando o demônio por todo lugar Tem fogo de Deus aqui neste lugar Tem fogo de Jeová que vai se espalhando em cima do altar O fogo de Jeová é uma mistura, não tem quem segura e não vai apagar É o fogo que faz labareda no meio do povo, começa a queimar É o fogo que sobe e que desce no meio da igreja, começa a espalhar É o fogo de Jeová queimando o demônio por todo lugar Tem fogo de Deus aqui neste lugar O nosso pai com grande amor Levando a cruz, levando a cruz, sofrendo a dor Para dar sua própria vida pela minha vida Naquele instante ele sofreu Para apagar os pecados meus Para salvar minha vida, Jesus morreu Foi ele quem me deu a vida Foi ele quem me fez andar Foi ele que abriu o mar para eu passar Foi ele seu imenso amor Fez de mim um grande vencedor Foi ele que deu sua vida para me salvar Lembrando bem aquele dia Que por mim Jesus morreu um dia Tudo isso para dar vida ao pobre pecador E quando eu paro para meditar Pela graça que Deus me dá Por ele me dá Por ele me dá minha vida E por ele me dá minha vida Por ele me dá minha vida Fez de mim um grande vencedor Fez de mim um grande vencedor Foi ele que deu sua vida para me salvar Foi ele que me dá minha vida Foi ele quem me deu sua vida Foi ele quem me fez andar Foi ele quem abriu o mar para eu passar Foi ele seu imenso amor Fez de mim um grande vencedor Foi ele quem deu sua vida para me salvar Foi ele que deu sua vida para mim... Vejo teu olhar que estás aflito Tão confuso e mal resolvido Aí vem o desespero Quando você diz que não tem jeito Recebe o impulso no peito É ele que fala contigo Abra bem o teu coração E deixa Deus operar Ele vê o teu sofrer Mas ele quer te ajudar Erga agora a sua cabeça Sei que tudo vai passar Seu cativeiro já chegou ao fim E a vitória tu vai cantar É ele que vai na frente Derrubando as muralhas Quebrando as correntes Enfrentando a batalha Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele no momento exato Te manda o socorro Faz de você um vitorioso E o hino da vitória E o hino da vitória tu vai cantar E o hino da vitória 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 Abra bem o teu coração E deixa Deus operar Ele vê o teu sofrer Mas ele quer te ajudar E o hino da vitória E o hino da vitória E o hino da vitória E a vitória tu vai cantar É ele que vai na frente Derrubando as muralhas Quebrando as correntes Enfrentando a batalha Ele é o nosso Deus Ele num momento exato te manda o socorro Faz de você um vitorioso E o hino da vitória tu vai cantar É ele que vai na frente derrubando as muralhas Quebrando as correntes enfrentando a batalha Ele é o nosso Deus Ele num momento exato te manda o socorro Faz de você um vitorioso E o hino da vitória tu vai cantar 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 Quando o povo de Deus se reúne E começa a orar Glória sobe, glória desce Deus começa a operar Quem entrou aqui enfermo Ele hoje vai curar Quem não fala em outras línguas Hoje há que vai falar É o poder de Deus É o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar Com o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar E começa a buscar E começa a buscar Com o poder de Deus que está aqui Derramando a unção Vejo já o crente pulando com sua atenção na mão Quando o crente chora e busca Vive cheio do poder Deus protege a sua vida Nada vai acontecer Se estás desanimado Ele vai te restaurar Basta buscar e pedir Que Ele vai te abençoar Quando o crente chora e busca Vive cheio do poder Deus protege a sua vida Nada vai acontecer Se estás desanimado Ele vai te restaurar Basta buscar e pedir Que Ele vai te abençoar É o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar Com o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar E começa a buscar Com o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar Com o poder de Deus que está aqui neste lugar O crente chora, o crente grita E começa a buscar Com poder de mim Com poder de mim Tanto tempo eu chorei Vi em minha vida tudo terminar A minha vida já corria perigo Estava dentro da escuridão Caminhei por sobre espinhos Para mim não tinha solução Mas quem tem Deus nunca está sozinho E as barreiras eu não temo não Pois tenho Ele que é no meu caminho E o que vier eu não corro não Mas de repente Ele olhou para mim E disse pra que temer Se eu estou aqui Sou eu Jesus que te socorre Não precisa ficar assim Sou Jesus o teu ponto forte Sou a rocha viva que nasceu em ti Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Sei que está presente aqui Sinto o teu espírito na minha vida Mas foi Ele quem me disse assim Tenha mais fé e mais esperança Sinto o poder de Deus em mim Sinto Ele me abençoando Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Sei que está presente aqui Sinto o teu espírito na minha vida Mas foi Ele quem me disse assim Tenha mais fé e mais esperança Sinto o poder de Deus em mim Sinto Ele me abençoando Mas de repente Ele olhou para mim E disse pra que temer Se eu estou aqui Sou eu Jesus que te socorre Não precisa ficar assim Sou Jesus o teu ponto forte Sou a rocha viva que nasceu em ti Foi Ele que trouxe pra mim Foi Ele que trouxe pra mim Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Sei que está presente aqui Sinto o teu espírito na minha vida Mas foi Ele quem me disse assim Tenha mais fé e mais esperança Sinto o poder de Deus em mim Sinto o teu poder de Deus em mim Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Sei que está presente aqui Sinto o teu espírito na minha vida Mas foi Ele que trouxe pra mim Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Foi Ele que trouxe pra mim A vontade de viver Foi Ele quem me disse assim Tenha mais fé e mais esperança Sinto o teu poder de Deus em mim Sinto Ele me abençoando Foi Ele que trouxe pra mim Eu sei que quando estás orando A Deus clamando A Deus clamando Ele não te ouve A dor e o desespero é tão grande É tão forte que abala o teu coração É que Ele está em silêncio Resolvendo a tua vida Não temas meu irmão Porque Deus está contigo Para Deus tudo é possível Para aquele que nele crê Que nas horas mais difíceis Resolvendo a tua vida É que Deus está trabalhando É que Deus está trabalhando É que Deus está trabalhando Encontrando a solução É que Deus está trabalhando E faço você muito feliz E faço você muito feliz As horas mais difíceis Resolvendo a tua vida É que Deus está trabalhando É que Deus está trabalhando Naquela cruz Naquela cruz por você eu morri Sou eu que saro tuas feridas E faço você muito feliz Fui eu que saro tuas feridas Fui eu que saro tuas feridas Fui eu que deu a vida Lázaro Abri o mar e mais espaço Hoje eu vou pra casa de meu pai Hoje eu vou pra casa de meu pai Quero te dar muitas glórias Dizer que te amo e te quero mais Quando eu estou na igreja Quando eu estou na igreja Todos os crentes começam a orar Vejo eles estão clamando por Jesus Que fez o céu, a terra e o mar Eu também fico tão maravilhado Quando eles Deus começa a usar Eles já estão falando em mistério E toda a igreja começa a glorificar Glória a Deus, 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 Ele vai te usar O culto já está quase terminando E algo ainda está pra começar Veja a mocidade, senhoras e crianças Dando glória a Deus, começam a aclamar E toda igreja se levanta Os visitantes também começam a pular E quando já do lado de fora Em uma só língua começam a falar Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É o Senhor Jeová! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vai te usar Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus é o Senhor Jeová Glória a Deus, Glória a Deus, Ele vai te usar Preciso tanto falar contigo Saí não tinha motivo Deus eu errei E quando encontrei-me sem sentido Perdido, vivendo, escondido Confesso não suportei Eu, arrependido, te peço perdão Quando eu estava era a escuridão Presa as correntes, quase eu morri Eu pensei que era fácil meu caminhar Quando eu andei era triste o lugar Por isso agora eu voltei Deus, vem transformar o meu coração Eu quero ser teu servo de unção Enche o meu vaso de poder Quero me dar um novo coração Quero viver sempre em comunhão Ainda é tempo para eu renascer Deus, nunca mais quero te abandonar Eu nasci somente para te amar Nunca mais eu quero te esquecer Oh Deus, eu nasci somente para amar você Por isso não vou te perder Dessa vez é pra valer Deus, me dá uma chance Deixa eu ficar Prometo nunca mais me afastar Nesta vida não vivo sem você Preciso me dar uma chance Eu quero voltar Prometo para sempre caminhar É difícil viver sem você Deus, me dá uma chance Deixa eu ficar Prometo nunca mais me afastar Nesta vida não vivo sem você Preciso me dar uma chance Eu quero voltar Prometo para sempre caminhar É difícil viver sem você Deus, nunca mais quero te abandonar Eu nasci somente para te amar Nunca mais eu quero te esquecer Oh Deus, eu nasci somente para amar você Oh Deus, eu nasci somente para amar você Por isso não vou te perder Dessa vez Jesus é pra valer Deus, nunca mais quero te abandonar Eu nasci somente para te amar Nunca mais eu quero te esquecer Oh Deus, eu nasci somente para amar você Por isso não vou te perder Dessa vez Jesus é pra valer Dessa印- mittura Eu nasci somente para amar você Eu nasci Samy Foi ele quem me prometeu que um dia viria para me buscar Pois ele ia preparar a nova cidade para mim morar Esperando ansioso estou e sei que um dia ele vai voltar Quero me encontrar com Deus na nova cidade eu quero morar A promessa que ele nos deixou continua firme e não tardará Pois ele é um Deus fiel não falha nunca ele é Jeová Por isso meu pesado irmão comece agora a se preparar Que Cristo breve está voltando e a sua igreja ele vai levar Dizem que a nova cidade é bonita, é bonita Ela é toda feita de ouro e tem um rio de água cristalina Foi lá que Deus me prometeu que em breve eu ia para lá morar Vamos também meu irmão morar com Deus o nosso novo lar Dizem que a nova cidade é bonita, é bonita Ela é toda feita de ouro e tem um rio de água cristalina Foi lá que Deus me prometeu que em breve eu ia para lá morar Vamos também meu irmão morar com Deus o nosso novo lar Vamos lá Vamos com Jesus no céu morar Vamos lá Vamos com Jesus para o doce lar Vamos lá Vamos lá Vamos com Jesus para o doce lar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com Jesus no céu morar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com Jesus para o doce lar O inimigo vem tentando por aí Procurando uma brecha, querendo penetrar A vida diz que ele está rugindo Feito um léu perino, ele pode te tragar Irmãos amados, não fiquem despercebidos Porque o léu faminto, ele pode te pegar Chame pelo nome de Jesus Com a espada de fogo, o anjo vem pra te ajudar Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo nome de Jesus Que ele não aguenta o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo sangue de Jesus O inimigo não aguenta o fogo de Jeová O inimigo vem tentando insistir Mas o crente está coberto com o poder de Jeová Ele se mexe para aqui, pra todo lado Mas é sempre derrotado, nada pode te assustar O crente está cheio da unção divina Onde vai Deus ilumina, em todo canto Deus está Por isso o inimigo não tem jeito Receba no seu peito o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo nome de Jesus Que ele não aguenta o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo sangue de Jesus O inimigo não aguenta o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo nome de Jesus Que ele não aguenta o fogo de Jeová Vem, 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 ele vem pra te ajudar Vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo sangue de Jesus O inimigo não aguenta o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Ele vem, ele vem sem demorar Vem, chama pelo nome de Jesus Que ele não aguenta o fogo de Jeová Vem, vem, ele vem pra te ajudar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se lembre que mais sofrimento eu passei Não pensei que nem tudo vai se acabar Não pensei que eu vou te abandonar assim Não pensei que nem tudo vai se acabar com você Não pensei que nem tudo vai se acabar com você Não pense que nem tudo se acabou Se lembra que não é sofrimento, eu passei Não pense que nem tudo vai se acabar Não pense que eu vou te abandonar assim Não pense que nem tudo se acabou Se lembra que não é sofrimento, eu passei Não pense que nem tudo vai se acabar 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 Se vai se espalhando em cima da casa Se vai se falhando em cima da casa Música 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 Você vai se espalhando em cima do altar Você vai se espalhando em cima do altar Música Música Você vai se espalhando em cima do altar 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 Amém Naquele instante ele sofreu Para pagar os pecados meus Foi ele que abriu o mar Para eu passar Foi ele que na sua vida Para me salvar Foi ele que abriu o mar Para eu passar Foi ele que deu a sua vida Para me salvar Amém 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 Quando eu paro para meditar Pela graça que Deus me dá Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu a vida para me salvar Para me salvar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Foi Ele quem abriu o mar para eu passar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto